Todo mundo sabe que as mulheres adoram mudar o cabelo. Pinta daqui, corta dali e a cada semana elas aparecem com um visual novo. Agora os homens entraram nessa onda. O que tem de marmanjo e camalhão por aí não é brincadeira. E a ideia principal quase sempre é copiar o cabelo de algum famoso. Luan Santana adora mudar as madeixas. Ele já foi moreno. Raspou duas linhas na lateral da cabeça. E deixou o topete loiro. Aliás, o topete é a marca registrada do cantor. Tentava fazer igual, só como o cabelo é enrolado, dele é liso. Ele é bom mesmo aí. Dá uma olhada em como era o cabelo do Michel Teló, no maior estilo tigelinha. Agora, a juba está toda arrepiada e mais escura. Até o ator Edson Celulare, que sempre optou pelo mesmo estilo de cabelo, resolveu inovar. Ele publicou essa foto na internet ao lado dos filhos. Que cabeleira é essa, Edson? Ele é bem bonito, bem simpático. A mulherada gosta. Passar horas no salão cuidando do visual é o passatempo preferido de muitas mulheres, não é? Só que ultimamente, essa também tem sido a rotina de muitos homens. Pode acreditar. Olha ele aí, o Gustavo Lima aparando o cabelo. A juba dele faz o maior sucesso nas ruas. As mulheres adoram. Os meninos da minha escola costumam usar, o pessoal que estuda comigo costuma usar esse tipo de cabelo e eu acho mais bonito. Já os homens copiam. A gente quer fazer igual, a gente tenta, né? Do Gustavo Lima, eu acho da hora. Porque eu raspo dos lados e repito em cima. A dois marcando bem a divisa aqui, ó. Não é à toa. O próprio cantor fez um vídeo com o passo a passo do corte e publicou na internet. Pra galera que for cortar o cabelo aí, ó. Na frente é só repicar, né? Em cima, assim. Só repicar. Só dar uma desfiada. Só dar uma desfiada. Aí não deu outra. Quem aprendeu, também resolveu ensinar. Só que o Gustavo nem sempre foi tão moderninho assim, não. No começo da carreira, ele era loiro. Depois, cortou o curto e deixou a cor natural. Aí veio a fase do topete, com raspado nas laterais. E a loirice de volta. Eu acho bonito, o homem que se cuida, cuida do cabelo. Falou em cuidar do cabelo. Falou em Pelu, o guitarrista do Restart. De nós quatro, eu acho que até eu sou o menos vaidoso. Mas eu sou muito vaidoso, principalmente com o cabelo. Eu acho que é essencial. Nesses seis anos de carreira, ao lado da banda, ele já teve todo tipo de cabelo. Com franja. Moicano. Arrepiado. E hoje, decidiu passar por mais uma transformação. E já está preocupado com a reação da mulherada. Mas o outro tem que foi que não gosta. Você acaba lendo algum comentário, às vezes até meio... Você fica meio chateado. Então, mãos à obra. O responsável pelas madeixas do Pelu há cinco anos é o Araújo. Quem é que decide o corte de cabelo, Araújo? Você ou Pelu? Geralmente é ele. Mas às vezes eu dou meus palpites. Outra vez ele queria deixar loiro, fazer umas luzes. E eu falei, não, porque você tem a pele morena. Vamos fazer um pouquinho. Aí eu fiz umas três mexinhas aqui. Só para ele ficar um pouco feliz. Aí ele teve que apagar, porque ele detestou. Eles estão lá no palco. Como será que esse cabelo vai ficar, hein? Estou curiosa. Como será que vai ficar o cabelo do Pelu, hein? É o que você vai saber depois do intervalo. Voltamos com os famosos mais vaidosos do mundo. De quem será o cabelo mais copiado pelos homens? E o que arranca suspiros das mulheres? Ai, ai, Paulo, quem será? Mas antes, vamos saber como ficou o cabelo do Pelu, da banda Restart, depois de tantas tesouradas. Pelu veio até o Salão do Araújo para mudar o visual. Corta daqui. Repica dali. E poucos minutos depois, ele está de cabelo novo. A juba, que antes era cheia e igualada, agora está mais moderna. E Pelu, satisfeito. E aí, ficou bom? Melhor, né? Agora está, ó, cortadinho, arrumadinho. Pelas mãos do... Quem manja, né? Não faça isso em casa, né? Assim como as mulheres, os homens agora buscam referência nos famosos na hora de cortar os próprios cabelos. E quais serão os penteados mais copiados por aqui? No Neymar. Não mais. Bora, não. O Brad Pitt tem um cabelo bem legal. Ah, eu me influenciou no David Beckham, jogador. Daqui a pouco você vai saber qual é o ator que tem o cabelo preferido entre as mulheres. Marco Antônio de Biade é o cabeleireiro das estrelas. E dos famosos também. Ele é o responsável pelas madeixas do Di Ferreiro, do NX Zero, Luan Santana e Lucas Lucco. Marco garante que muitos clientes se inspiram em outros homens na hora de pedir um corte. Sempre trazem uma foto de um cabelo que eu postei, de um modelo bacana que passou por aqui, eu postei a foto. Ou de uma celebridade, né? Eles arrancam os suspiros das meninas e todo homem queria ter o cabelo, né? A cor, o corte, o franjão deles. Uma mulher, quando corta o cabelo, está prestes para mudar de vida, né? E isso vale para o homem também. Então o homem, por exemplo, acabou de separar, né? Ou trocar, em busca de um novo emprego. Então vem tudo num pacote. O cantor Belo é um belo exemplo disso. No ano passado, ele trocou os cabelos curtos por dreads. Aquelas trancinhas que vão até o começo dos fios de cabelo. O motivo? O lançamento do novo disco, que não por coincidência se chamava Tudo Novo. O sertanejo Matheus Meira já brincou muito de mudar o visual. Uma vez eu fiz umas luzes brancas e aí ficou parecendo uma onça. Não ficou tão legal. Mas eu acho que isso foi o mais diferente. Ele assumiu esse estilo de cabelo há dois anos, quando começou a carreira artística. A influência? Elvis Presley. Matheus aprendeu a modelar o cabelo sozinho. Com direito a secador e a muita escova no topete. As madeixas do Matheus já fazem o maior sucesso entre a mulherada. Mas o cabelo de um ator, em especial, é o queridinho entre elas. Reinaldo Janequini. Janequini também é um camaleão quando o assunto é cabelo. Ele já teve as madeixas escuras, compridinhas, depois cortou e arrepiou à frente. Quando se curou do câncer, após as sessões de quimioterapia, o cabelo dele nasceu enrolado. Agora as madeixas estão lisas e Janequini assumiu o tom grisalho. Mas as fãs não estão nem aí. Ele tem o cabelo bem bonito, né? Diferenciado, maleável, bem macio. Nunca toquei, né? Na realidade, gostaria muito, mas nunca toquei, não. No meio de tanta beleza, o cabelo é o de menos, não é mesmo?